Música Grande abraço pra você amigo internauta aqui no site Sport MS e vamos voltar a falar sobre a Copa São Paulo Futebol Júnior você já acompanhou aqui a entrevista com o técnico do comercial e agora vamos conversar com o técnico do time do União ABC Tony Muzzi tá aqui conosco pra bater um papo com a gente tudo bem Tony? Boa tarde Severo, tudo bem? Graças a Deus E aí Tony, como é que tá essa Copa São Paulo? Como é que tá os treinamentos do time do União? Tem um grupinho legal aí na cidade de Bálsamo e é um grupinho pesado em Mirassol, Chapecoense, Inter de Minas e aí o ABC sempre gosta de aprontar na Copa São Paulo em Muzzi? É verdade Severo, é verdade nosso grupo é um grupo pesado esse ano um grupo que desde 2019 a gente não pegava um grupo tão forte quanto esse mas nós estamos trabalhando, estamos aí na oitava semana de treinos tentando fazer o nosso melhor, fizemos a parte física bem forte os meninos estão concentrados tô colocando na cabeça deles que temos que trabalhar forte, trabalhar firme se quer sair daqui do estado e fazer a diferença lá fora tem que ser através da Copa São Paulo então, nosso intuito é fazer um grande papel, uma grande copinha vender caro e se Deus quiser beliscar uma classificação por que não, né? Verdade O seu time é o que? Um time jovem ou já é um jogador que está estourando a idade? O limite pra esse ano, pra ano que vem na verdade o dia 2 de janeiro começa já é o limite máximo ou tem gente jovem pra ser aproveitado na tua frente, hein, Otônio? Eu tenho bastante gente jovem tenho 5 ou 6 no último ano, né? que são a base do time e aí os outros a gente completou com os meninos em 2004, 2005 até 2006 pra quem sabe revelar atletas aí então nós temos um time mesclado temos uma parte bem experiente e uma parte que vai pegar experiência na Copinha a gente precisa de jogo, precisa jogar e nós temos uma parceria, né? não sei se você sabe com a empresa CSR e ele está trazendo 15 atletas de lá chega um dia 10 aqui estavam jogando no Campeonato Gaúcho perderam a semifinal pro Inter de Porto Alegre fizeram um grande jogo e vão compor o nosso elenco e a base deles é mais nova, né? a nossa é um pouquinho mais velha, 2002, 2003 e ele vai trazendo 15 atletas pra compor esse elenco aí Estava sabendo, ia perguntar um pouquinho mais pra frente mas já que você falou, vamos tocar nesse assunto então como é que foi essa parceria? esses jogadores estão chegando então dia 10 então já, semana já em Campo Grande e vai utilizar todo mundo vai fazer, você é o cara que vai estar encabeçando esse time como é que surgiu essa parceria também? explica pra gente aí então, a parceria surgiu através do empresário do César Soler ele já esteve com a gente em 2021 2020, no profissional que é ano que nós fizemos uma grande campanha eu e o Marcinho no profissional Marcinho de treinador e eu de auxiliar dele classificamos o time pro hexagonal final e o César estava com a gente na ocasião e agora ele nos procurou procurou o Fábio lá na quando nós fomos jogar a Copa do Brasil lá contra o Palmeiras e fechar um acordo de trazer 15 atletas de lá que estão com laço, estão treinando estão jogando o campeonato gaúcho, né? do sub-17 e trazer um pouco de investimento também que é o que nos falta, né? a gente precisa bastante de parceria infelizmente o nosso estado é difícil o Fábio é um guerreiro aí conseguindo fazer a gente ter o calendário o ano inteiro mas a gente precisa de parceria infelizmente precisa e assim os atletas vão vir pra compor o elenco e aí nós vamos estar analisando vamos ter 20 dias aí 15 dias pra trabalhar todo mundo junto e analisando o que for melhor vai estar jogando é claro que nós temos uma base os meninos que foram campeões comigo aqui a maioria foram bicampeão comigo e tá no grupo e aí os meninos que vão vir vão vir com qualidade também mas vão ter que pedalar pra entrar no grupo, né? tem que ter um nível maior pra poder tirar os meninos que já estavam jogando a verdade é essa o bom é que aí seus cabelos vão ficar mais branco ainda, né? a verdade já tô com cabelo branco bastante depois que eu voltei pro mundo do futebol o negócio ficou pior ainda mas é isso aí é trabalhar é os meninos estar com consciência é que tem que trabalhar tem que estar focado tem que se é o que eles querem se é o futuro deles então assim o nosso futuro não é aqui a verdade é essa a gente trabalha pra revelar atletas pra fora do estado porque a nossa realidade é muito difícil e vive com o sonho deles então a gente sonha junto e assim se Deus quiser a gente passou pela nossa mão aí o Ian Solto recentemente que tá lá no Goiás fazendo sucesso e a gente tenta revelar outros atletas aí a nossa ideia é justamente trabalhar a cabeça deles pra estar preparado pra se acontecer alguma coisa eles irem e irem bem lá fora Toninho sem precisar citar nome até pra de repente não constranger algum garoto sempre queria você falar assim desse time que você tem nas suas mãos hoje aí é possível além do Igor o Igor já foi embora mesmo mas é possível alguém ficar por lá de repente se tiver num dia bom porque tu também tem muita sorte também de repente é o dia que você faz lá quatro gols numa partida e aí explode mas tem de repente amanheceu legal e as coisas aconteceram o homem lá de cima fala ó hoje você vai vai explodir é possível imaginar que de repente nessa copinha alguém olha não volta mais pra vai ficar por lá mesmo Ah Severo sinceramente eu tenho três ou quatro meninos aí de qualidade que estão treinando bem forte mesmo e assim é igual você falou se Deus apontar o dedo pra ele vai ser o dia deles então assim nós temos a esperança sim de revelar alguns talentos meninos novos meninos que estão com a gente há um tempo inclusive no jogo lá contra o Palmeiras por mais que o resultado não foi o ideal nós tínhamos alguns olheiros lá e já estão monitorando três ou quatro quatro atletas nossos que eu não vou revelar o nome mas são esses quatro que a gente acha que tem grandes oportunidades aí então estou monitorando e se eles forem bem na copinha vai aparecer coisa boa pra gente e pro clube e pros meninos principalmente né legal, legal eu queria que você falasse um pouquinho do grupo aí você conhece o Mirassol são times lógico o Mirassol foi bem no Campeonato Paulista usou algumas categorias de base Shopping Conhecer é um time lá do sul que revela muitos jogadores tem um trabalho legal o povo brasileiro gosta do time do Chapecó esse em termina eu confesso pra você que é a primeira vez que eu estou vendo falar que você passa um pouquinho o que você acompanhou o que você sabe desses três adversários na Copa São Paulo lá na cidade de Bálsamo então essa é a nossa parte estudar um pouquinho o adversário a gente o Mirassol a gente sabe que tem um time muito muito forte fisicamente é um time técnico também eles utilizaram quatro atletas da Copinha desse ano no elenco profissional e eles ainda tem idade pra voltar eles devem estar descendo pra jogar a Copinha eles não participaram do estadual sub-20 onde eles foram eliminados nas quartas de final mas é um time aguerrido um time muito técnico também muito assim é um time que é um time pra ser o campeão do grupo pra ser verdade pra te dizer a verdade então muito provavelmente eles escolhem o adversário eu acho que eles vão escolher jogar com a gente com o primeiro jogo muito provavelmente vai ser o jogo de estreia eu torço pra que isso aconteça inclusive é um jogo de estreia é um jogo que a gente tá armando uma estratégia pra surpreender já o a Chapecoense eu assisti quatro jogos já deles no campeonato catarinense o campeonato o futebol muito pesado como eu disse pra você antes da entrevista a minutagem de jogo conta muito então assim os meninos da Chapecoense jogaram 28 partidos oficiais já esse ano estão com lastro de jogo de jogo bem avançado enquanto que aqui nós temos o estadual com cinco jogos é difícil pra gente nós temos seis jogos oficiais são cinco do estadual mais o jogo da Copa do Brasil lá contra o Palmeiras aí a maioria dos meninos jogaram o estadual série A mas não é o mesmo grupo tem quatro cinco que jogou lá jogou de titular os outros eram reserva então nós temos pouco tempo de jogo o que eu tenho a falar da Chapecoense é um time muito forte fisicamente joga muito com bola aérea o tempo inteiro bola aérea na área trombar trombar é um time físico muito físico um futebol mais físico mas eu acho que é um jogo que se encaixa mais com a nossa poderia ofensiva que é o nosso time é um time rápido um time que joga marcação alta gosta de marcar lá em cima gosta de ter a bola então acho que vai encaixar o jogo acho que ali é uma grande aposta para a gente ganhar três pontos ali se tudo der certo é o que nós estamos trabalhando e já o Inter de Minas como você disse as informações eram poucas não tínhamos aí eu consegui entrar em contato com a análise de desempenho da equipe deles ele me passou alguns dados aí eu vi alguns vídeos do time dele um time também tecnicamente muito bom é um time que vai dar trabalho vai brigar como nós ali pela vaga mas assim para ser sincero os dois para ganhar a vaga seria Mirasol e Chapecoense então nós o Inter de Minas vamos correr por fora por isso que eu disse é importante o jogo o primeiro jogo ser contra Mirasol a gente fazer um bom jogo fazer o resultado e aí a gente deixar para decidir nos jogos finais mas vai ser assim está aberto vai ser uma Copa São Paulo muito difícil mas nós estamos trabalhando para surpreender muito bem e sobre essa questão de ter rodagem lógico é muito importante ter aí o jogo em si treino é treino jogo é jogo o time do União ABC tem algum programado já a partir dessa semana como é que é até chegar a data da viagem então Severo o nosso sonho dourado é que agora a partir do dia 10 de dezembro em diante até dia 25 a gente passa 3, 4 jogos amistosos de alto nível para que a gente possa testar realmente nossa força porque treino é treino jogo é jogo é claro que eu tenho uns meninos que eu conheço que eu já confio e sei que na hora do jogo vai render mas a gente precisa jogar precisa jogar nosso grande problema aqui no estado é que o nosso estadual é fraco tecnicamente é fraco de jogo por exemplo o estadual esse ano 5 equipes por que não fazer o estadual de turno e retorno com os dois jogos de final para os dois que fizerem mais ponto mas assim eu sei que das dificuldades dos clubes da dificuldade financeira a gente acaba com o estadual bem fraco e aí não mede realmente o que é o nosso futebol mas é isso nós estamos a esperança de fazer 4 ou 5 amistosos já conversamos com o Nado que está gerindo comercial era para ser semana passada ele pediu mais um tempinho que os meninos começaram depois a treinar eu já vou falar com o Elvis já fiz um amistoso com o Elvis inclusive vou ver com ele também para outra semana ele acabou de ser campeão da Copa Sargento Ramão a gente emprestou uns 4 meninos lá para ele que a gente não estava utilizando muito no estadual para dar rodagem ele usou os meninos ajudaram ele para os campeões com ele a ideia é fazer alguns jogos comercial cooperário e se Deus quiser o sonho dourado vir aí cair um dinheirinho na conta do Fábio a gente fazer uns jogos no interior de São Paulo para realmente testar o nosso grupo legal e para pertinho aqui para o Prudente Andradino mais aqui na barragem é o nosso sonho ali ali Andradino ali em Prudente ali em Araçatuba tem grandes times ali que a gente podia jogar a Penapolense inclusive está no grupo do comercial que a gente tem contato com o pessoal lá mas é difícil é difícil sem que dar da nossa dificuldade mas o ideal era que a gente conseguisse fazer alguns jogos aí verdade para encerrar qual é a programação sua os jogadores todos já estão inscritos já é obrigatório pela Federação Paulista já estão todos inscritos já isso? já desde o dia 7 de outubro a gente tinha que mandar uma lista com 50 dia 2 agora de dezembro a gente fechou a lista dos 30 que estão selecionados e desses 30 a gente ainda não sabe porque a Federação Paulista dá 25 vagas eu posso levar os 30 mas eu tenho 25 vagas no hotel então aí vai depender da conversa da nossa diretoria com o César como é que vai ser quantos atletas eu vou poder estar levando se vão estar pagando a parte ou não mas aí é trabalhar nós estamos na oitava semana de trabalho vamos fechar com 12 semanas até a competição e é viajar dia 1 a gente deve estar viajando para provavelmente estrear dia 2 legal Tony obrigado pessoal participação bons treinos vamos estar acompanhando ainda antes da viagem para São Paulo vamos estar batendo papinho com você continue esse trabalho esperamos que possa dar tudo certo nessa caminhada rumo a essa que é uma das principais competições com certeza do futebol brasileiro obrigado Severo obrigado pela oportunidade estamos à disposição é só chamar que a gente está aqui para comentar e divulgar o futebol do nosso estado só para encerrar você falou o futebol eu lembrei mas eu ia perguntar mas de repente é muito inconveniente esse trabalho no sub-20 tem prorrogação para 2023 lá na série B ou não como é que é ainda não tem nada conversado Severo na verdade a gente tem um projeto até a copinha e para o ano que vem Deus pertence as coisas a gente vai conversar e aí conforme for a gente vai acertar ou não tudo está em aberto até porque a série B é só em outubro vai demorar bastante vai ser agosto agosto vai ser agosto é verdade eles puxaram pelo calendário eu vi lá agosto e junho junho é o sub-20 no sub-20 está mais ou menos acertado já mas para a série B é outra conversa como diz minha avó não vamos colocar a carroça da feira dos boi não né é isso aí grande abraço obrigado por atender o site SportMess boa sorte bom treinamento para a galera tá bom valeu obrigado tudo de bom sucesso presença do Toninho Muzi técnico do União ABC aqui no site SportMess falando sobre a participação do time na Copa São Paulo de Bojú só lembrando o Brasil do Sul tem outra vaga você sabe o comercial tem sede na cidade de Penápolis grande abraço para você torcedor bom treinamento bom treinamento